E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e do vídeo de hoje, continuamos com o Stardew Valley aqui no canal. E olha que coisa linda, tá chovendo e a nossa plantação rendeu plantação e nós vamos conseguir pilha ainda por cima, que é muito bom, que a gente gosta pra caramba. Então eu vou pegar aqui os itens da nossa plantaçãozinha, ó, tá processando já a nossa pilha ali, ó, o que é muito bom e vamos conseguir money, money, money. Nós vamos conseguir fazer um monte de coisa com esse money, que a gente ainda não fez. Beleza galera, terminei de cartar aqui os itens. Se eu não me engano eu não preciso de rabanete lá pro centro comunitário, então a gente vai vender isso tudo e vamos colocar, é, vamos ver se a Robin tá processando ali ainda ou se ela já terminou de processar, né, aqui é o nosso galinheiro. Acho que ela vai levar uns três dias também, acho que é padrão, é, padrãozinho aqui, a construção da Robin caiu mais um raio ali. Mais uma pilha que a gente pode pegar mais pra frente, que é muito bom. E nós vamos passar lá no Clint, pra fazer a boa. Enquanto não dá o horário do Clint, eu vou dar uma pescadinha e eu já volto. Essa parada já terminou na hora que eu tava saindo. Outra paradinha ali vai terminar também? É, lógico que vai. Ai, que bacana, não é verdade? Tirar meu item daqui, beleza. Já volto. Cheguei aqui no Clint, galera, e vamos fazer a boa. Vamos pegar, então, nosso machado. Quanto tempo demora? Já é o segundo dia, ou já é Clint? Como assim, brother? Você tá me roubando, hein, Clint? Maldito. Tô chegando aqui na praia, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer a boa e ver se o Willys, ele vende alguma coisa pra nós. Uma vara nova, alguma coisa assim. Porque a nossa varinha, ela tá muito ruim, cara. Tem a vara de fibra de vidro, ó. Eu acho que eu vou pegar essa varinha de fibra de vidro. Eu não lembro se a gente ganha. Eu acho que ganha, mas eu não tenho certeza. Então eu vou comprar a vara de fibra de vidro. E vamos ver quantos itens a gente vai conseguir pegar. Deixa eu limpar aqui meu inventário. Deixar tudo pra baixo. Esse aqui tira pra cá, beleza. Vamos ver quantos itens dá essa vara de fibra de vidro. É, parece que é um pouquinho melhor. Não é aquela tudo, né? Mas já ajuda um pouquinho. Beleza, galera. Tô chegando aqui no centro comunitário. Vamos ver se eu chego algum peixe que a gente pegou serve aqui pro centro comunitário. Pegamos bastante peixes. Vamos ver se algum presta. Vamos ver, vamos ver. Opa, esse aqui presta. Esse aqui deve presta. Faltou aqui o atum. Não, na verdade falta a sardinha. Sardinha a gente não conseguiu fazer boa ainda. Esse aqui, ah, não é. Diferente. Que praia da cara. Diferente. Aqui falta só um. E aqui nenhum. Beleza, já pegamos alguns peixinhos que a gente precisava, né, galera? Né, galera? E o resto dos peixes eu vou vender. Então vamos chegar lá em casa e eu já volto. Beleza, galera. Cheguei aqui em casa. Os peixes a gente vende. Isso aqui também vende. Esse lixo também vende. Ah, eu peguei também isca, tá, galera? Então é isso que você pode colocar na varinha aqui, ó. Clica com o botão direito em cima da vara que ela vai aplicar a isca ali em cima da vara. Quero clicar aqui, brother. Isso. Bora sim. Sobe isso aqui. Na verdade, desce isso aqui. Ah, isso aqui. A gente vai jogar fora. Essa varinha não nos interessa mais. Vamos dar aquela virada de dia. E eu vou fazer vários dias, tá, dessa vez, tá, galera? Então vamos ver quanto dinheiro a gente vai conseguir. Opa! Receita de alianado. Covo. E também ganhamos um prato do mar. Beleza. Vai virar o dia. Provavelmente vai virar a estação. Não sei se é hoje que vira a estação ou se é mais pra frente. Ah, não. Dia 27. Próximo dia vira a estação, galera. E eu vou fazer, lógico, diretaço pra vocês, né? Porque nós estamos farmando itens. Pescando e etc. Tem muito nos esperando ali, louconamente. Já vamos deixar isso aqui processando. Vou regar aqui as coisas. Eu já volto. Beleza, galera. Já reguei tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui na carta que a gente recebeu. Tem os itens novos em estoque. Uma vara de pesca de luxo. E algumas iscas que podem ser utilizadas com ela. Utilize a isca para fazer os peixes morderem a isca mais rápido. Espero ver você em breve. E é isso que nós queremos, brother. Criando animais. Robin, a marceneira local, vive ao norte da cidade. Em troca de batalha bruta e dinheiro, ela construirá novas instalações na sua fazenda. Se quiser criar animais, precisará que ela construa o galinheiro ou o estábulo. Estava falando chiqueiro, né? Mas na verdade é o estábulo. É... É... É, né? Fazer o quê? Doguinho. Tranquilidade para alir. Vamos ver, vamos ver nosso chiqueirinho. Chiqueirinho está pronto, galera. Vamos comprar os animais. Olha o nosso chiqueirinho aqui. Beleza. E o que nós vamos fazer agora, galera? É... O silo. Sim, nós vamos fazer o silo para guardar o feno. Então, o silo vai ser de samba importância para a nossa trouxa agora. Não sei por que eu falo essa parte em espanhol, mas tudo bem. Vou guardar isso aqui. Isso aqui nós vamos vender, essa pimentinha. Tá, eu vou vender a pimentinha aqui. É uma pimentinha dourada. Não sei se é bom vender a pimentinha dourada. Ah, já podia... Tá, depois eu venho e levo os itens para a Robin. Vamos ver se o nosso... Queridíssimo. O machado vai estar pronto. Porque é minha nossa, né, Clint? Minha nossa, né, mano Clint? Sacanagenzinha a voz. Vamos na cidade, então, rapidamente. Falar com o mano Clint. E aí, Clint. Machadão nosso. Uh, machadão dourado. Você recebeu o machado dourado. Ah, beleza. Agora vamos melhorar a nossa... Vamos melhorar a picareta. Vamos melhorar a picareta. Vamos por parte. Vamos por parte. Já cresceu o olho. Já loucou na mente. Vamos lá ver se o Willy tem uma vara de pescar melhor. Porque como eu quero fazer aqui pescaria enquanto isso. Pra gente conseguir levantar uma grana. Então nós temos que passar lá no mano o Willy. Ver se ele tem uma vara legal pra nos vender. Essa frase meio de fora de contexto vai dar um problema. Mas, né, espero que ele tenha de contexto. O Willy não tá aqui. Eu acho que o Willy sai sábado, né. Ele só volta... Só dia de semana que ele tá. Infelizmente, mal do Willy. Mal do ator. Leque? Leque é lá pro Gunter, hein. Esse lequezinho ali é pro Gunter, hein. Já vamos voltar no Gunter, já. Loucou na mente. Nós temos um livro pra ler no Gunter também, né. Então vamos voltar aqui loucou na mente pro Gunter. Pra fazer a boa. E Gunter, tranquilidade. Quero doar um item para o museu, mano, Gunter. Gunter, pode controlar esse system. Beleza. Nada ainda, Gunter. Sacanagenzinha vossa, hein. O pescador Atum. Theo. Elimar. Como você pesca tantos peixes? Eu demoro uma eternidade. Elimar. Você tem que decidir. Vará um verdadeiro... Virar um verdadeiro pescador. Virar um verdadeiro pescador. E com o tempo, se fica mais rápido. Theo. Então você está dizendo que ser um pescador melhor fará com que eu pesque mais rápido? Elimar. Isso mesmo. É um... Aí um dia, você aprende a fazer suas próprias boinhas. Boinhas. E fica ainda melhor. Agora só. Tá bom, então. Isso aí, Edmar. Fala, galera. Estou chegando aqui. Nós vamos fazer um teste, galera. Eu não lembro se é com... Esse machado. Ou se é com o machado de obsidian. Mas vamos ver se é com esse machado aqui mesmo. É esse machado mesmo, galera. Vamos desbloquear a floresta, galera. Vamos ver qual é a boa. Florestinha. Cogumelinho diferenciado. Porque a gente pega tudo madeira de lei, né? Broto de samambaia. Broto de samambaia. E tem alguns... Junimos aqui, ó. Juninos. Junimos. Eu nunca lembro direito o nome dessas coisas. Pegar esses items. Pega, rapaziada. Vai falecer? Nossa, só uma. Só uma lindamente. Aqui a gente pode pescar, tá, galera? E eles são bem fraquinhos, pra falar a verdade, né? Vai pra lá, compadre. Só porque eu falei que são fraquinhos, eu estou meio na cabeça, só pra ficar ligado. Deixa eu dar a voltinha aqui. E a gente entra nessa parte de baixo. Tem umas paradas escondidas aqui. Vamos quebrar. Que isso daqui dá madeira boa pra nós. E a gente está precisando dessa madeira pra fazer o nosso estábulo. O nosso cavalinho. Beleza. Vamos dar uma pescada aqui e ver se a gente pega algum peixe legal. Quase pegando, galera. Pegar o peixe e um presente ainda. Vamos ver que presente que é. Três geodos? Gostei. Não foi tão ruim assim, não foi tão ruim assim. Gostei, curti. Geodinho é importante. Sete. Ah não, a Robin está fora de casa. Não ia adiantar. Beleza, não tem problema. A gente conseguiu fazer bastante coisa. Eu consegui pescar bastante também. Então a gente tem vários itens ali e vários itens pra vender, né? Porque se não der pro centro comunitário, a gente os vende. Fazer a boa. Tá, eu vou ver os itens que eu preciso vender aqui, galera. Só um momentinho. Eu tenho o broto de samambaia, ó. Ele dava pra cá. Ainda bem que eu não vendi nem consumi ele. Mais um item. Só falta um, galera. Só falta um, galera. Ah, eu tenho esse item aqui. Se eu não vendi, eu tenho esse item aqui, galera. Eu tenho. Ele deu numa árvore. E eu tenho esse item aqui também, compadre. Como assim? Ah, tá ali no inventário. GG. É. Que legal. É. É, eu não vou comer porque recuperar a vida agora já tá terminando o dia. Já não vale a pena. Não é inteligente. Então, beleza, galera. Bom, pelo menos conseguimos deixar alguns itens no centro comunitário, que foi muito bom. O resto a gente vai vender, obviamente, pra conseguir levantar uma graninha. Estamos aí com 12 mil dinheiros. Então, amanhã a gente vai pegar ali os nossos primeiros animais pra fazenda. Que a gente já tem um galinheiro ponto. Ponto é bacana, né? A gente já tem o galinheiro pronto. E também vamos construir o silo com a Robin. Se eu não me engano, eu ainda não consigo construir o estábulo. Mas quando a gente conseguir construir o estábulo? Aí sim vai ficar bom. Porque a nossa velocidade vai aumentar muito. O que é muito bom. Vende, vende, vende. Vende, vende. Graveta é meio inútil. Esse aqui é inútil. Esse aqui também é um pouquinho inútil. Argila a gente guarda. Beleza. Galera, vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E volta aí amanhã, que vamos continuar com mais vídeos aqui no canal. Valeu, galera. Até mais. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto